Olá, meninas! Muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho de Pintura. Já vou adiantando, olha, uma série de três vídeos com essa belezura aqui, tá? Eu sou a Márcia Sueli, fundadora do Cantinho de Pintura, e te convido a ficar comigo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse primeiro vídeo aqui, gente, eu vou ensinar pra você como fazer esse lacinho nessa posição, assim aberto, ok? Com as pontinhas tudinho, do início ao fim, como pintar o lacinho. Aqui a gente já preencheu tudo, né? Olha, eu usei quatro flores de um lado e quatro flores do outro, né? E fiz esses arabescos usando o pincel 421, aliás, 422, número 000 da Condor, certo? Usei a cor rosa, rosa antigo pra fazer isso, ok? Iluminei com branco, mas agora o que eu quero mostrar assim, gente, e esse stencil, ele é da Acrylex, a referência dele é essa daqui, ó. 3001, ok? Então, esse foi o stencil que a gente usou pra fazer essas flores, de um lado e do outro, e agora eu vou ensinar pra vocês como fazer esse laço aberto. Então, eu vou estar mostrando aqui, a cor que a gente vai utilizar é o rostinho de boneca. Começo aqui por essa ponta, parte de baixo, usando o pincel 421, número 6, a cor da tinta, rostinho de boneca. E eu vou fazer o preenchimento desse lacinho com esse rostinho de boneca. Vou fazendo isso no laço inteiro. Começo aqui pela ponta do laço, tá? Que é essa tira aqui. Feito isso aqui, vou usar a cor rose pra tá fazendo essa sombra. Aqui abaixo. E também aqui abaixo, olha. Essa parte aqui pegou uma área sem a faixa da pintura. Então, assim, eu não mexo muito. Se possível, eu dou até uma arrumadinha pra que não fique ali bagunçado a trama. Aqui eu faço uma sombra, né, dessa dobra. Em seguida, eu venho pra esse lado aqui. Mesma coisa. Vou preencher começando. Eu posso começar tanto dessa pontinha, como posso começar aqui da base dessa tira, né, do laço. E vou fazendo isso no laço inteiro. Vou preencher aqui e em seguida vou preencher a parte do laço mesmo, tá? Então, vamos adiantando. Depois, a gente vai usar o branco pra tá fazendo aqui essa pintura e fazer a luz desse trabalho, tá? Novamente, aqui, pegou uma área sem a faixa, né, da pintura. A gente arruma ele. Se quiser, eu já posso, olha, preencher aqui essa parte do laço também. E vou fazer a sombra utilizando o rose. Pego novamente aqui. Acho linda essa cor, rostinho de boneca. Fica uma graça. Esse risco vai estar disponível pra vocês na segunda-feira, a partir das 18 horas, no e-mail de vocês, pra quem se cadastrar. Tá bom? Quem já é se cadastrado, quem já é se cadastrado. Quem já é cadastrado ou cadastrada, já recebe. Não precisa cadastrar novamente. Dá uma olhadinha. Às vezes, cai como spam. Tá bom? Pego aqui, novamente, agora, desse lado de cá. O lacinho, ele é simples de pintar esse laço aberto, né? Mas, tem gente que não sabe. Então, o vídeo tá aqui pra isso, né? Pra te auxiliar na pintura. Certifique de que sua tinta está com uma textura boa. pra que você não fique muito tempo esfregando esse pincel. Porque daí, você já vai saber que a tinta tá grossa. E, por isso, no momento de fazer os movimentos, ele não obedece. É porque o pincel tenta trabalhar com a tinta grossa e não consegue. Então, o pincel é o seu comando, né? Então, você tem que saber a textura da tinta. E a textura, eu costumo dizer que é o seguinte, é você trabalhar com ela. Se ela tá dando trabalho pra espalhar, é porque ela tá grossa. Tá bom? Pego aqui, agora, o branco. E esse modelo, né? De acabamento aqui que eu tô fazendo, você pode usar ele em várias coisas, né? Em vários rostinhos que você tenha por aí. O estêncil, ele facilita bastante o trabalho, né? Porque adianta o serviço aqui na hora de fazer esse preenchimento. E aqui, eu posso colocar nessa pontinha o branco, fazendo a luz. Agora, é só fazer o contorno. Agora, pessoal, eu dei um tempinho só pra ver se ele secava um pouquinho mais rápido, tá? E vamos começar o contorno. Esse contorno, devido a que esse barrado tem um pouquinho de marrom, né? tonalidades em marrom. Então, eu vou fazer esse contorno com marrom. Então, pra contorno, vocês já sabem, né? Pincelzinho em pé. Tinta mais diluída. pra que seu contorno saia mais bonitinho, mais fino. Então, a gente vai fazendo todos esses tracinhos com calma. Se possível, não respira. É, gente, porque atrapalha, ó. Pra fazer um tracinho assim, o legal é que você não respire no momento em que você estiver fazendo. Tá bom? Ó, outra coisa, outro detalhe. Eu não lembrei aqui. Esses arabescos também tinha ficado bonito na tonalidade de marrom, né? Com marrom. Tinha ficado bem bonito. Então, às vezes, a gente só lembra das coisas depois, né? E aí pincelzinho em pé. O pincel, gente, é isso aqui, tá? Esse laço aberto, ele pode ser aproveitado em várias fraldas, mesmo que você não utilize essa florzinha, tá? Pra ter informações sobre os pincéis, os pincéis, não, os extensos, vocês entrem no site, tá? Da Acrilex, mas eu acredito que aos poucos vão chegando nas lojas, tá? Aqui, gente, eu posso até fazer um charminho fazendo tipo um coraçãozinho ou simplesmente uma bolinha. essa pintura eu não coloquei a sombra extra, tá? Eu vou querer ela desse jeito, eu não vou fazer sombra extra nela, não. Quem gostar de fazer, pode fazer, não tem problema algum. Vou fazer só uma correção aqui. fica ao seu gosto, tá bom? A ideia aqui é passar a luz, a sombra, certo? E o desenho completo, vocês viram, fica assim. Muito bom, né não? Até a semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Olha só, vocês acompanharam aí como usar esse lacinho, tá? Nesse modelo aqui. E você pode aproveitar essa dica do lacinho e colocar em outras fraldinhas também, desde que você tenha uma ideia do que pintar aqui dos lados, tá? Na semana que vem a gente vai estar pintando as flores, né? E acreditem, com o estêncil Acrilex. Então, semana que vem encontre o marcado como pintar flores, ok? E pra essa semana não esquece de deixar o like, tá? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho